Olá pessoal, temos mais uma questão de raciocínio matemático e raciocínio lógico matemático. Bem, é a questão da Fundação Carlos Chagas para o concurso. Observe a sequência apresentada no tema seguinte. Então nós temos aqui 1,1,8,4,9,7,7,4,8,6,5,6,5,6,5,6,5,6,7,4,9,3,4,3. Nessa sequência, tanto os números na parte superior como na parte superior, obedecem a duas respectivas leis de formação. Assim, o valor de x mais y é um número compreendido entre e cinco intervalos aqui nas opções. Bem, o que se tem aqui é o seguinte. Aqui o examinador diz que obedece a duas respectivas leis de formação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é somente uma lei, são três leis. Observe bem. Nós temos aqui os números 1,1. Aqui já são 8, 4, 9, 17, 64, 16, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 29, 34, 30. E nós temos que encontrar relações e duas leis de formação, perfeito? A partir disso é que a gente vai encontrar a resposta. Se a gente observar bem aqui o seguinte, olha. Se eu subtrair 8 de 1, daria 7, 9 de 8 daria 1, 64, 9, 25, 25, 64 daria negativo. Parece que não existe uma sequência lógica aqui nessa linha superior aqui, certo? Se a gente passar para a linha inferior, observa que 1 aumentou para 4, aumentou para 27, aumentou para 23, aumentou para 25, 1, 20, aumentou para 24, e aqui é 3, 4, 3. Então também a gente não conseguiu encontrar. Evidentemente que para encontrar a relação, às vezes você pode utilizar subtração, divisão, multiplicação ou alguma combinação aí, com soma ou multiplicação ao mesmo tempo. mas aqui, vamos apontar bem, observe aqui, esse número aqui, se eu alternar, 1, 4, 9, 16, 25, y, 49, e aqui, por exemplo, 1, 8, 27, 64, 155, x, 343, bem, quanto a isso, a gente pode verificar o seguinte, que, olha aqui, aqui seria, 1 ao quadrado, que daria o próprio i, 2 ao quadrado, daria 4, 3 ao quadrado, daria 9, 4 ao quadrado, daria, 16, 5 ao quadrado, daria 25, então, observe aí, olha, aqui é o número 1 ao quadrado, o número 2 ao quadrado, o número 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, aumentou, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui, possivelmente, é o 6 ao quadrado, e daria 36, perfeito? Agora, vamos ver aqui, olha, aqui tem 1, 8, 27, 64, 85, x, 343, olha, e aqui, se a gente soca, já se compõe, olha, 6, 7 ao quadrado, daria 49, só para comprovar, né, por exemplo, aqui, se eu botasse 1 ao cubo, daria 1, 2 ao cubo, daria 8, 3 ao cubo, daria 27, 4 ao cubo, 4 ao cubo, né, 4 ao cubo, certo? 4 vezes 4, vezes 6, vezes 4, acho que foi 4, e aqui seria 5 ao cubo, perfeito? Por quê? Porque está exatamente assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ao cubo é 5 vezes 5, é 25, né, e 5 vezes 5, dá 25, e 25 vezes 5, e 25 vezes 5, 5 vezes 5, dá 125, né, e então aqui seria, isso aqui seria, isso aqui seria 125, exatamente isso, e aqui seria o quê? Seria 6 ao cubo, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ao cubo, quer? 6 vezes 6, dá 36, né, e vezes 6 de novo, são 6, 3 vezes 6, dá 36, 3 vezes 6, dá 36, 3 vezes 6, dá 18, mais 1, mais 3, né, por isso dizer 6, então aqui daria 16, e aqui seria 7 ao cubo, ok? 7 ao cubo, que dá 3, 1, e 43, portanto, o examinador pede o seguinte, o que é x mais y? É a resposta que ele pede, x mais y seria, o quê? x mais y, vou até o x, o x que nós encontramos, vale 216, 226, e o y? o y vale 36, e o x, o y vale 36, e o que daria 2, 4, 5, 2, 5, 2, que teria? Então a nossa resposta estaria com a pergunta 250 e perguntas. Seria essa a resposta. Eu gostaria de que vocês avaliassem o gostado da nossa videoaula. Caso não goste atual, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.